E aí rapá, como é que tu tá? O vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito especial Há quanto tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo O vídeo dos vídeos mais pedidos aqui do canal Hoje nós vamos aprender a fazer o frog ficar humano finalmente Chega de sofrimento frog E não vou me enrolar não, bota aí na tela Olha só como que o frog fica assim Esse cara aí é o frog Quer dizer, não vamos chamar ele de frog né Afinal de contas, o nome dele é Clemo E se ele já não é mais um sapo, não tem motivo pra chamar ele de frog E como é que a gente faz pro frog ficar humano? O processo pro frog ficar humano é muito fácil Mas você tem que tomar muito, 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 muito cuidado E principalmente, preste atenção Porque se você fizer uma coisinha diferente do que eu vou mostrar aqui hoje nesse vídeo Não vai dar certo Vamos lá A primeira coisa que você precisa pra que o frog esteja humano É que o Crono esteja morto É, mas pois é E se você não sabe, acho que todo mundo sabe disso né Mas se você não sabe, o Crono morre numa parte do jogo no Crono Trigger Inclusive é uma cena muito triste, muito emocionante, muito tocante Mas você tem que ser forte e seguir o seu caminho no jogo Na parte que o Crono morre quando você vai pro Ocean Palace Acaba de acontecer aqueles eventos muito loucos do ano 12.000 E aí todo mundo é jogado pra fora lá A escala ou chala, seja lá como você gosta de chamá-la Manda todo mundo pra fora E então você acorda com a sua pare lá naquele lugar gelado, gelado Ainda meio traumatizado Cadê o Crono, cadê o Crono? E aí a sua pare vai dar um rolê e descobre que o Dalton, sim O Dalton resolveu que agora é ele que manda na parada toda E sequestra a sua pare inteira Você tem que procurar como que sai da Blackbird Usa a Aila porque aí você não precisa Você pode sentar e torrar na galera Porque a Aila não precisa de arma Porque a Aila é forte E aí terminando os eventos lá da Blackbird Você consegue a Epoch Epoch não, a Aero Dalton Imperial O Dalton botou esse nome na época E aí quando você derrota o Dalton e recupera a Epoch É nessa hora que você presta atenção Nessa parte não é surpresa pra ninguém Como você bem sabe é quando você pode pegar o Magos E você tem que fazer a decisão Uma das mais importantes do jogo que é Eu derroto o Magos Ou eu deixo pra lá Perdoa o que aconteceu Presta atenção Você vai lá, bate aquele papo com o Magos E aí rola um momento tenso Porque o Magos, digamos assim Ele falta um pouco de respeito com o Crono E o Crono acabou de morrer E aí o Frog fica pistolaço E aí o Magos tá nem aí e fala assim Pô, você tá afim de brigar comigo, rapaz? Se você topar brigar com o Magos O que vai acontecer é que o Magos diz literalmente isso aqui Derrote-me e você irá quebrar a maldição em Frog Sacou? Olha a diquinha aí Se você derrotar o Magos, você quebrou o feitiço Você consegue transformar o Frog em humano Só que o jogo resolveu esconder essa transformação do Frog E se você continuar jogando o jogo normalmente Você não vai ver o Frog humanizado Então agora é a hora que você... Eu já falei isso por acaso? Presta atenção! Derrotou o Magos? Agora você precisa fazer exatamente isso Entra na Epic e vai pro The End of Time Lá no The End of Time Prepara sua party Bota suas melhores armaduras Acessórios Perfume Uh! Porque agora você tem que derrotar um cara Você tem que derrotar o LAGO! Sim! A forma humana do Frog Tá escondido em um final Que só dá pra fazer Agora! Quando você acabar de derrotar o Magos Se você salvar o jogo Você vai ver que o título do jogo Porque isso eu adoro no Chrono Trigger Save tem nome de capítulos, olha só O capítulo muda de The New King pra The Time Egg Hora do ovo! E agora é hora de você zerar Se você tiver no New Game normal Agora vai ser uma hora muito complicada de enfrentar ele Porque seu nível ainda vai estar baixo Por isso eu recomendo que você faça isso jogando o jogo no New Game Mais Ou para os íntimos New Game Puss E aí ó Aqui nesse cantinho Se você apertar o botãozinho Você tem um portal que leva para o ano de 1999 E agora você enfrenta O Lavos Você ganhando essa batalha Vai acontecer um final E que todo mundo é meio Cozão assim Todo mundo é meio mala Porque você acaba de derrotar ele E cada um fala assim Ah mano, eu tenho mais o que fazer Porra, então falou aí E todo mundo deixa a Marlee sozinha E ela é a única que fica Não gente, vamos dar um jeito de salvar o Chrono Tem que ter um jeito de salvar o Chrono E a galera Não, não, não Sem tempo, irmão Preciso fazer meus corre aí E cada um volta para o seu próprio período Os portais somem Daí você tem a noite da comemoração Da última noite de comemoração Na Millennium Fair E eis que depois de todas as comemoraçõezinhas ali Esse final inclusive Como vários sinais de Chrono Trigger Esse final você continua jogando Com o controle Você tá lá controlando a Marlee Você encontra a Luca Dando uma chamadinha A Luca falando assim Vem cá, vem cá, vem cá Sobe aqui E quando você sobe lá Rola um diálogo com a Luca E no meio do diálogo Abre-se um portal E aí está Todo mundo da party Claro, menos o Chrono Coitado que ele tá morto, né Mas tá todo mundo da party E preste atenção nesse cara aqui É o Frog E ele está humano E aí a galera tá pressionando lá Pro Gaspar Entregar o ovo O ovo que pode trazer o Chrono de volta E aí a galera tá lá discutindo Etc e tal E aí esse cara aí Que é o Frog Diz que tem um jeito De trazer o Chrono de volta E de repente O portal festa de novo Todo mundo vai embora E a Luca Meu Deus Mas esse cara aí Era o Frog E ela ainda faz o comentário Mas por que ele nunca Diz que ele era tão bonitão E aí elas se lembram Que elas tem a Time Machine A Epoch E que elas podem ir atrás deles E aí elas vão lá pra baixo E aí você tem o final do jogo Muito bonito Inclusive que vai mostrando Todos os personagens Nos seus períodos E o Frog Está onde? Ele está na cachoeira Se transformando E o jogo mostra Como é um jogo de viagem No tempo Ele mostra o momento Em que o Frog Tá se transformando Em ser humano E depois o Frog Já transformado Em ser humano Muita gente boa Por aí Tenta fazer esse final E não consegue Mas não consegue Faz exatamente isso Que eu falei E quando chega na hora do final O Frog Tá assim ó Ainda tá sapinho Você tá vendo tudo Tá vendo tudo Exatamente igual O final A mesma história Toda que aconteceu Que eu já falei pra você Mas o Frog Tá nessa forma Ele não tá na forma humana Por quê? Porque pra fazer esse final Você não pode Enfrentar o Lavos Usando a Epoch Pra ter esse final Você precisa Enfrentar o Lavos Ou usando o portal Que tá lá Na feira Aqui ó Nesse cantinho direito Aqui do experimento da Luca Tem um portal escondido Secreto Aqui tá ligado Ou então Você vai no portal Do The End of Time Você não pode Ir lutar Com o Lavos Usando A Epoch Se você For lutar com ele Usando a Epoch Acabou Você não consegue Ver o Frog Humano Então entendeu né Não destrói A Epoch Porque a Epoch Ela é destruída Quando você vai Zerar com ela Sempre se você Pegar a Epoch Aparece aquela ceninha lá Mostrando que a Epoch Tá se chocando Com a Shell Do Lavos Inclusive Aí né Não daria no final Não teria como Mostrar você Usando a Epoch Pra encontrar Os seus amigos Porque a Epoch Tá destruída Por isso o final Sem a Epoch Nessa parte específica Do jogo É muito triste No final Que você vai Com a Epoch Além do Frog Não aparecer Na forma humana Rola uma música Super tristinha Marlífica Mas assim Putz cara Olha só Putz Gostava tanto do Crono E a outra diferença É que as pessoas Da sua party Vão tá lá Na festa Sim Você encontra Com eles Ali na festa Então o final Do Frog humano Não destrói A Epoch E claro O essencial Você não pode esquecer Que você tem que Matar o Magos Se você não Matar o Magos E fizer o final Sem destruir a Epoch Você vai ter O final Igualzinho Só que o Frog Vai tá Nessa forma Aqui Na forma Sapice E olha só Que interessante Algumas pessoas Ficavam ainda Confabulando Que Ah mas e se Esse cara humano Aqui não for o Frog Ele só usa Uma roupa verde Ele é o Frog Sim E a maneira De provar Isso É se você Fizer o final Com o Frog Na forma Frogística Porque se o Glenn Estiver Frog 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 Sapito Ele vai falar A mesma coisa Que esse cara humano Fala Se eu botar Aqui do lado Da tela É o mesmo Diálogo Ou seja É a mesma pessoa Só que aqui Ele tá na forma Humana E aqui Ele tá na forma Verdinha E eu espero Que você tenha gostado Do vídeo de hoje Se você gostou Do vídeo Achou o vídeo Legal Se inscreve No canal Que além do canal Crescer O Youtube Percebe Que a gente Tá fazendo Um negócio Legal E mostra Esse vídeo Pra mais pessoas Já tá inscrito? Já inscreveu? Inscreveu? Aí sim Danado O meu nome é Saulo Raikal Eu vou ficando por aqui E você fica por aí Até o próximo vídeo Tchau Preste atenção